E a segunda semana, mais ou menos, tudo que se tornou recém-meu dia, Polícia Municipal de Lixã, sob uma comunidade que foi em Macari e a área de Tibar, Posto Administrativo Basar Tete, Municipal de Lixã. A vítima Alberto Durego Pereira Tete, antes de ele, foi em Aldeia 4 de setembro, em Posto Administrativo Dom Aleixo, Municipal de Lixã, mas em 1 de abril, aconteceu em Udambot, em Raihalai, onde está em uma nossa cidade, em uma laranhã. Também, não decidiu ter uma uma ideia e ativar, mas foi em Pernetel, sub-Ona. Alberto Durego Pereira, lamenta o acto de Membro Polícia Seria, sub-Ona-Nem. Aún Durego Pereira, eu pedi do Ida, vou fazer uma organização, então, a gente vai fazer uma ajuda, com a gente, e o poder de ir. Aún Durego Pereira, por onde está a gente, o poder de ir, a gente, a gente, a gente, a gente, Então, o serviço, o serviço, o serviço, e não se derrota o que está no momento, então, a decisão dele, é que é o que a gente vai, e a gente vai ter cuidado, e aí, o que não vai ser a ajuda, a gente vai ter que me fazer emergência, mas a gente responde, o que está, o que está mais tarde, e aí, a gente vai ter um coletivo, e aí, a gente vai ter que ter a coletividade, e a gente vai ter que ter a coletividade, e a gente vai ter que ter a coletividade, se você tiver que ter que recuperar a coletividade, para todas as pessoas, e a gente vai ter que morrer. Portanto, eles têm coordenação mal, Além disso, o professor Cotibar Bento Correia da Concessão, via telefone, informa que há reconhecimento quando há uma vítima. Além disso, o Comandante Penetel Esquadra Basarteta e o Inspetor Assistente Domingos Asabera Gonçalves receita a informação da polícia que garante a segurança. What isving to charge a segurança atrapalhólogos? It is the bung coach. The authorities it gives you the gun. Even if so, every dog gets destroyed. Nobody will be guilty of anyfamilia siram! Napoleon Severo Clementino Maya Jonhoyan